Estamos quase no finalzinho dos sorteios desta noite, agora passaremos ao sorteio da Timimania. Gente, a sorte está no ar para os apaixonados por futebol, é o sorteio da Timimania. Você que está aí acompanhando os sorteios nos perfis da Caixa no YouTube, no Facebook ou nas mídias sociais da RedeTV. Vamos ver se esse prêmio sai hoje. Na Timimania são sorteados sete números e um time do coração. Se você tiver de três a sete acertos ou acertar o time do coração, você ganha prêmio. Acompanhe a sua aposta do início ao fim. Este é o concurso número 1463 da Timimania e o prêmio estimado hoje na Timimania é de R$ 7.100.000, sendo que o valor exato será divulgado logo após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Bem, no suporte acima do globo número 5, temos as 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sortearemos as sete dezenas da Timimania e logo em seguida o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timimania. Contamos aqui com as nossas auditoras populares, a Lili Madeira e Miriam da Silva, acompanhando todos os detalhes, validando cada passo dos sorteios desta noite. Muito bem, bolas posicionadas. A hora é agora. Você na torcida. Chegou a hora do sorteio da Timimania concurso 1463. Valendo! Não desceram todas as bolas. A nona coluna. As bolas ficaram presas. As bolas na cor laranja com as dezenas terminadas em nove. A Bete, nossa garota da sorte, fará a liberação manualmente. Estamos acompanhando agora sim todas as 80 bolas dentro do globo número 5. Vamos reiniciar o funcionamento do globo para prosseguirmos com o sorteio da Timimania. Globo ligado. Devidamente carregado. Embaralhando. 80 bolas numeradas de 0 a 80. Começou o sorteio da Timimania. Boa sorte para você que apostou. Concurso 1463 da Timimania. Bola laranja número 39. Laranja número 39. O primeiro número sorteado na Timimania. Pode chamar que a sorte vem. Bola amarela número 22. Amarela 22. Este prêmio pode sair para você hoje, hein? 7 milhões e 100 mil reais é o prêmio estimado da Timimania. Boa sorte para você que apostou. Bola amarela número 02. Amarela 02. Loterias caixas. Já pensou? Na Timimania você ganha acertando 3, 4, 5, 6 ou 7 números. Ganha acertando também o time do coração. Fique atento. Bola verde número 43. Verde 43. Mais uma bola saindo do globo. Você chamando. A sorte chegando. Bola azul número 0, 5. Azul 0, 5. Faltam apenas dois números na Timimania. Vamos seguir sorteando. Você na torcida. Bola preta número 0, 7. Preta 0, 7. Agora em sua sorte pode vir com este número. O sétimo e último número da Timimania. Vem sorte, vem sorte. Bola branca número 70. Branca, 70. Vamos conferir. 39, 22, 02, 43, 05, 07 e 70. Senhoras auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada pelas nossas auditoras. Agora, conforme falamos, você tem mais uma chance de ganhar na Timimania. Ainda falta o sorteio do time do coração. O globo será reabastecido agora. E para este procedimento, contamos com a Graziella, nossa colega da caixa, e a Beth, nossa garota da sorte, que vão recolher as bolas sorteadas na Timimania. As sete dezenas. E colocá-las no suporte acima do globo número 5 para procedermos o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timimania. Lembrando que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela exposta na tela da TV. Você segue acompanhando a nossa transmissão direto do espaço Loterias Caixa, no TV Não Rodoviário Tietê de São Paulo, no YouTube e no Facebook da Caixa e da Rede TV. As bolas já foram colocadas no suporte acima do globo número 5. Procedimento acompanhado pelas nossas auditoras, Aline e Miriam. Tudo certo. Bolas posicionadas. Você na torcida. Boa sorte. Vamos ao sorteio do time do coração. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sorteio do time do coração. Qual é o seu time do coração, hein? Estamos na torcida. A bola está na tela. Branca, número 60. Bola branca, número 60. E o time do coração é Roraima, de Roraima. Roraima, de Roraima, é o time do coração. Senhoras Auditoras Populares, confirmam? Confirmo, sim. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, era o que você esperava? Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Basta acessar loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte!